Confiram as promoções do teleentrega do Shopping Oiapoque. Dia dos namorados chegando e que tal presentear quem você ama com o moletom masculino. Várias cores de 130 por apenas R$ 89,99. Hora de trocar as alianças com quem você ama. Aliança em aço com garantia de 120 por apenas R$ 79,99. Bota feminina. Várias cores. Cano alto. Sabe por quanto? De 150 por R$ 89,99.